O Ministério da Cultura, a Fundarte e a Associação Amigos da Fundarte apresentam dentro do projeto Fundarte 45 anos, submersão, versão do Espaço Bolha. Será no dia 26 de maio, no Teatro Terezinha Petricardona, às 20h. Os ingressos podem ser comprados no Café da Oca, Sabor da Casa ou com os bailarinos. Classificação, 18 anos. Lei de Incentivo à Cultura Fundarte.